Oi gente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao canal Falando de Graça, Flávio Sacramento aqui, o louco das bíblias, trazendo mais um conteúdo, aquele conteúdo que vocês amam, vocês amam me ver abrindo o caixa. E hoje, olha, já vou lhe avisando, sente aí, porque não vem review não, mas vem um mega unboxing, eu acho que o maior unboxing aqui do canal, eu acho, eu suspeito, não sei nem quantas bíblias são, mas ó, fica aí até o final, tem muita novidade e eu quero lhe mostrar uma novidade em primeira mão aqui no canal, só que eu vou deixar para o final do vídeo, senão você sai antes, não deixa like, não comenta, ó, benção, fica aí. Gente, muito obrigado de coração pela audiência de vocês, por vocês estarem aqui comentando e está acontecendo um fenômeno aqui no canal que eu não estou dando conta de responder vocês no WhatsApp, não estou dando conta de responder vocês no Instagram e nem nos comentários. Isso é aquele santo problema, né? Gente, muita gente conversando comigo no WhatsApp, no Telegram, aqui nos comentários e eu não estou dando conta, tá? Então, se você está me chamando no WhatsApp, se você comentou aqui no canal ou lá no Telegram, tenha paciência comigo no Instagram, Telegram, é, também no Telegram, no Instagram, porque a demanda está sendo alta e eu não estou dando conta, graças a Deus. Muito obrigado a vocês, estamos caminhando para 27k, nem a postagem eu tive tempo de botar aí, celebrando 26, já estamos indo para 27 e glórias a Deus por isso. E aproveitando, eu quero fazer uns agradecimentos aqui, que eu fiz aqui uma colinha para vocês, antes de nós abrirmos a caixa que já está aqui, que é gigantesca e também mostrar as últimas aquisições aqui do canal, tá certo? Quero mandar um abraço para a Karina Cinque, de Bocaiana do Sul, Santa Catarina, ao Daniel Rosa, de Araraquara, São Paulo. Inclusive, gente, o Daniel tem um canal muito bom, que é o Desejando o Reino, aqui no YouTube, onde ele dá dica de livros, é muito bom, sério, sensacional. Dá um pulinho lá, eu vou deixar o link do canal do Daniel aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Não só do canal dele, como também o link de compra de algumas bíblias que estão aqui, como também do meu WhatsApp, do Instagram, do Telegram, está tudo aqui embaixo. Então, vai lá, visita o canal Desejando o Reino, coloca aí no YouTube, Desejando o Reino, canal Desejando o Reino, Daniel Rosa, tá? Dá esse apoio para ele aí, porque o cara é gente boa demais. Também quero mandar um abraço para o nosso irmão Evaldo Oliveira, que estava conversando comigo no WhatsApp, deu um feedback importantíssimo para mim sobre o canal. Grande abraço, irmão Evaldo. E também, por último aí, a nossa querida irmã Catiana Bezerra, de Nova Alvorada do Sul, Mato Grosso do Sul, que se tornou uma louca por bíblias. Vocês são engraçados, vocês gostam de bíblia, gostam de adquirir bíblias e ficam botando a culpa em mim. Um beijo para vocês, cada um inscrito aqui do canal. E eu quero agora começar a abrir a caixa, porque tem parceria nova aqui no canal, Livraria Cristã Emerique. O Eduardo, Eduardo, forte abraço, coração para você. Então, eu vou deixar aqui embaixo o link de compra dos materiais e também do site da Livraria Cristã Emerique, tá certo? Então, passa aí, passa, 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 que nós vamos agora para a segunda tela. Bom, gente, estamos aqui, a caixa está aqui, Livraria Cristã Emerique, está aqui, está bem aqui, mandou bastante material para a gente. E eu já vou começar a abrir. Chucky e Josefina já estão aqui afiados, felizes da vida para abrir caixas para vocês. A caixa é grande, gente, eu vou tentar me ajeitar aqui da melhor maneira possível para mostrar esses materiais aqui para vocês, tá certo? Então, vou ter firme aí, tenho paciência com o veinho aqui, porque são muitas emoções. Ó, a irmã Erika, ela me pediu para fazer isso. Irmão Flávio, bota uma segunda, sou repetitivo, né, gente? É maninha de professor de escola bíblica. Sempre repetir as mesmas coisas, eu falei já num vídeo anterior, mas é por uma boa causa. Eu vou abrir aqui a caixa com cuidado para vocês aqui. Essa parte do meio sempre é a mais perigosa, sempre, sempre. Você não pode passar estilete no meio, tá? Não pode. Deixa eu tentar abrir aqui e aqui, deu zebra, viu? Ah, mas está protegido aqui, dá para passar um estiletezinho de leve aqui, tá? Dá para passar, não vai ferir o material não. Deixa eu tentar abrir com cuidado aqui e vou tirar logo essa caixa. Tchan, 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 o que será que chegou aqui para a gente? O que será, hein, 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 bora abrir? Bora abrir, aí, ó. Opa, opa, veio recheada, a caixa é grande. Essa caixa, gente, deve ter uns 15,20 kg, na moral, na moral. Aí, ó, está aí, ó. Livraria Cristã Emerick. E ela diz aqui assim, deixa eu botar aqui para vocês lerem aqui junto comigo, ó. Eba, chegou. Livraria Cristã Emerick. Gente, quem já conhece a Livraria Cristã Emerick, coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber aí, ó. Aí, ó, Livraria Cristã Emerick. Oba, chegou, tá? Eu vou primeiro, essas daqui eu vou deixar por último. Gente, aguenta aí, porque é muito conteúdo. Vai demorar o unboxing de hoje, viu? Vai demorar. É um mega unboxing, sim. Cada material desse aqui é uma bíblia, tá? Então tem duas bíblias. Três bíblias. Vou botar aqui do lado, tá? Para poder tirar essa caixa grande daqui. Quatro bíblias. Ai, meu Deus. E ainda tem mais duas caixas menores. Que isso eu sei que são lançamentos, tá? Olha, viu? Até uma sacolinha aqui para a gente, ó. Opa! Olha aí, ó. Livraria Cristã Emerick. Olha aí. Para você aí que é Rua Rui Barbosa, 153 Centro, Prudente. Olha aí. Kiosque também no Parque Shop Prudente. Olha aí. Pronto. Para você que está aí em São Paulo, você já pode visitar a Livraria Cristã Emerick, que é parceira do canal a partir de hoje. Deixa eu tentar tirar essas duas caixas menores. Porque eu quero tirar essa caixa maior daqui, irmãos. Tá? Porque ela está me atrapalhando até para filmar para vocês. Ai, caixinha pesada, viu? Pronto. Tirei uma pequena aqui. Vou tirar mais uma pequena aqui. Eita! Para a gente conferir passo a passo o que vem por aí. Tá? Tirei a caixa maior. Beleza? Pura. Vamos aqui. Aqui. Esse daqui eu vou deixar aqui. E eu quero abrir primeiro as caixas menores aqui para vocês. Tá aqui, ó. Caixa menor aqui. Bora abrir para ver o que é que tem nessa caixinha aqui. Bora lá? Espero que vocês estejam vendo bem aí. Acompanhando. Para a gente ver o que é que tem aqui. Bora lá. Abrindo aqui. Olha. Já tem Emerick aqui. Olha. Tem alguns panfletos aqui. Que legal. Que legal, gente. Vieram alguns panfletos. O Eduardo mandou aqui. Divulgação. Legal. Legal mesmo. Show de bola. Show de bola. Material de divulgação. Opa! Gente, já tinha gente me pedindo esse material aqui há um tempo. E eu não consegui trazer para o canal. Tá aqui, ó. Primeira mão para vocês. Olha. Cada uma capa uma mais linda que a outra. Bíblia de estudo com teologia sistemática. Olha. Bíblia de estudo com teologia sistemática. Material próprio, né? Fabricação própria. Bíblia de estudo com teologia sistemática. Na versão NVI. Leitura perfeita. Já, já eu vou abrir para mostrar para vocês. Capa aqui, ó. Bonita. Gente, deixa eu pedir licença a vocês aqui. Eu vou tirar essas caixas. As outras bíblias brancas. Para mostrar. Vou botar uma do lado da outra. Que aí fica melhor para vocês visualizarem, tá? Deixa eu tirar aqui. Tirar aqui. Pronto. Fica melhor. Aqui, ó. Ó. Bíblia de estudo. Teologia sistemática. Chegou também. A Bíblia diz. Olha que capa bonita. A Bíblia diz. Ó. Leitura perfeita também. Lançamento. Vou botar tudo aqui. Olha que capa linda, gente. Olha. A Bíblia. A Bíblia diz, ó. Espírito de Deus. Meu Salvador. Olha. Olha que linda. Vou deixar aqui para vocês. Já vão conferindo aí. Já vão vendo aí, tá? Bíblia diz. A Bíblia diz também. Outra capa da Bíblia diz, ó. Bem bonita. Tá vendo? Bem bonitona aí, ó. Bíblia diz. E aqui também mais uma. A Bíblia diz aqui. Ó. Livraria Cristã Emerica. Eduardo, mais uma vez. Um grande abraço. Gente, aproveita. Como vocês já sabem, é de costume. Coloca aqui embaixo nos comentários. Qual é o material que você quer ver primeiro aqui no canal. Tá certo? Eduardo mandou um vasto material de divulgação, ó. Inclusive marca páginas aqui, ó. Opa. O canal agradece. Como eu fico feliz, hein? Fico feliz. Bora lá. Bora avançar. Essa foi só a primeira caixa. Primeira caixa vazia, ó. Ó, a encomenda chegou. Legal, legal, legal. Vou botar aqui no cantinho aqui e pronto. Agora nós vamos abrir a segunda caixinha que chegou pra nós. Rapaz, esse mega unboxing vai ficar gigante, viu? Jesus amado. Ainda tem as bíblias que eu quero mostrar pra vocês no final. Olha aí. Mais uma caixinha aqui. Vamos abrir aqui. Talho um, talho dois. Aqui. O que será? O que será? Bora lá? Abrir. Olha, mais marca páginas aqui. Opa. Marca página. Opa. Aí a gente gosta. A gente que é amante da palavra de Deus, a gente gosta bastante disso, né? Gosta. Mais material de divulgação aqui, ó. Na livraria Cristã Emmerich. Tá aqui. Tá? Vou deixar. Ó o QR Code aqui, ó. Gente, qualquer dúvida me chama no WhatsApp, tá? Se vocês quiserem ver essas bíblias também um pouco mais de perto, antes até do review, me chama no WhatsApp, que eu sei como é o desespero de quem ama a bíblia. Sei. Sei mesmo. Aqui, ó. Mais uma aqui. Bíblia Sagrada, símbolos de fé de Westminster. Legal. Legal. Olha, cada capa uma é mais linda que a outra, gente. Olha só. Olha que coisa linda, gente. Bíblia Sagrada, amando a Deus. Ó, rei dos ex. Olha que capa lindíssima, belíssima. Lindas capas. Parabéns aí à livraria Cristã Emmerich. E a gente vai ter review pra fazer pra vocês. Se vocês não gostam de review, vocês vão me ver agora. É todo dia. Todo dia. E já coloca aqui embaixo se você tem alguma dessas bíblias que eu tô apresentando pra vocês hoje, tá? Aqui, ó, também, ó. De novo, ó. Bíblia Sagrada, amando a Deus, ó. Ela tem cara de bíblia devocional, hein? Ah, show de bola. Olha aqui mais uma. Bíblia Sagrada, amando a Deus, mulher virtuosa. Cada capa, uma mais linda do que a outra. Já vai anotando aí as bíblias que eu quero saber qual é o review que vocês querem ver primeiro. E também, Bíblia Sagrada, amando a Deus, leitura perfeita. Tá aqui, ó. Amando a Deus, leitura perfeita. Tá? Show de bola. Todo material aqui, bonitinho. Vou deixar aqui pra vocês irem curtindo esses materiais. Porque agora eu quero abrir esses conteúdos que estão nas caixas brancas aqui, ó. Nessas embalagens aqui, tá? Pra vocês aqui. Um review mais atualizado, né? Porque algumas dessas aqui, o review foi lá de três anos atrás. Nossa! Não assistam não, viu, gente? Meu Deus! Eu fico olhando assim, o tempo passa, como faz bem pra gente, né? A gente vai evoluindo, vai ouvindo vocês. E aí as coisas vão acontecendo. E tá aqui, ó. Ó. Deixa eu botar aqui o material aqui de divulgação. Que bíblia é essa? Vamos ver? Vamos ver que bíblia é essa? Deixa eu abrir aqui. Vocês gostam desse barulhinho aqui, ó? Abrindo caixa? Ó. Tchau, que tá aqui fazendo o serviço dele. Ah! De hoje que eu tô atrás dessa bíblia, gente. Em breve vamos ter review no canal. Anote aí pra vocês me dizerem qual é o review que vocês querem ver, tá? Qual é o review que vocês querem ver primeiro aqui no canal. Deixa eu só ajustar aqui um pouquinho o foco pra poder melhorar aí a distância pra vocês. Pronto! Ô, Flávio, agora sim! Agora sim! Aí, ó. Bíblia de estudo NVI, gente, ó. Bíblia de estudo NVI pra vocês, ó. Review em breve aqui no canal. Vamos aqui abrir. Eita! Vamos lá. Vamos abrir aqui. Cristo da Emelique. Bora abrir. Mostrar aqui pra vocês mais um material. Eu tô abrindo e não tô mostrando, né? Até eu me habituar com essa segunda câmera vai dar um pouquinho de trabalho. Pra conferir que bíblia é essa. Eu disse a vocês que era um mega unboxing, não disse? Eu disse! Vocês não acreditaram? Postei lá no Instagram. Falei Instagram. Meu Instagram tá aparecendo aí agora na tela pra vocês. Ó! A Bíblia da Mulher que Ora. Essa Bíblia é lindíssima. Uma bela Bíblia pra você que quer orar, quer fazer suas devocionais. Tá aí, ó. Bíblia da Mulher que Ora. Olha, da editora Mundo Cristão, na versão, nova versão, transformadora. Tá aqui. Bíblia da Mulher que Ora. Vamos à próxima Bíblia. Deixa eu abrir essa grandona aqui pra ver qual é. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Tô abrindo aqui com calma. Vamos lá. Muita calma nessa hora. Eu acho que a gente só chegou na metade do nosso Mega Unbox. Que ainda tem bíblias que eu quero mostrar pra vocês. Aqui, ó. Ó! Abrindo aqui. Irmão Eduardo, mais uma vez, obrigado por confiar no trabalho do canal. Por enviar todos esses materiais. Gente, vai lá. Se vocês tiverem a oportunidade de ir na Livraria Cristã Emerique, pessoalmente, vai lá. Fala que assiste os vídeos do canal. E, irmão Eduardo, é gente boa demais. Vai tratar vocês melhor ainda. Ai, ai. A senha é. Canal Flávio Sacramento falando de graça. Tá aí, ó. Bíblia de Estudo Spurgeon. Capa creme, gente. Olha. Bíblia de Estudo Spurgeon. Capa creme. Faz um tempinho que eu estava querendo essa bíblia aqui. Na cor creme. Na oportunidade, quando eu fiz o review dessa bíblia aqui. Foi um inscrito do canal que cedeu ela pra mim. O irmão Cala Costa. Do qual eu sou muito grato. E agradeço muito a Deus pela vida dele que ajudou muito o canal emprestando algumas bíblias. Algumas 15 bíblias aí. É mais um louco por bíblia. Vocês acham que louco por bíblia é só eu, ué? Então, deixa eu aqui. Vamos lá. Gente, enquanto eu estou abrindo aqui, você já se inscreveu no canal? Deixou o seu like? Está gostando do vídeo até aqui? Se inscreve no canal, deixa o seu like. Compartilhe nas suas mídias sociais. WhatsApp, Facebook, Instagram. Me segue lá no Instagram, gente. No Telegram, é o canal que eu aviso a subida de novos vídeos e também de promoções na Amazon. Sempre, sempre. Eu estava vendo, tinha uma bíblia Thompson, irmão. R$150,00 na Amazon. Loucura. Bíblia Thompson nesse valor? Loucura. Vamos ver que bíblia é essa aqui? Bora lá. Opa. Aí, para quem estava me pedindo, bíblia de estudo conselheira. Muita gente aqui no canal pedindo o review dessa nova edição da bíblia de estudo conselheira. Está aí, promessa é dívida. Está aí, está pago. Bíblia de estudo conselheira. Vá anotando que eu quero saber de você qual é o review que você quer ver primeiro. Agora aqui já começou a encher e eu não sei mais onde eu vou botar. Está aí, bíblia de estudo conselheira. E a última bíblia, essa aqui eu já sei qual é porque foi eu que solicitei. Já sei qual é a bíblia que está aqui. É uma bíblia também que faz tempo que eu queria trazer aqui para o canal. Ela foi lançada em uma nova capa. Uma nova capa e eu queria muito trazer essa bíblia aqui para vocês. Eu queria e aí nós conseguimos. Em breve eu tenho review dela também. É uma bíblia, é uma das melhores bíblias de estudo. Quem já assistiu as cinco melhores bíblias de estudo sabe que bíblia é essa que eu vou falar. Que é nada mais, nada menos. Quer que eu fale? Quer que eu fale antes? Quer? Bíblia Shad. Bíblia Shad nessa capa lindíssima azul. Ó gente, muito linda a bíblia Shad. Capa azul. Olha, faz tempo que eu estou querendo trazer ela para o canal. E graças a Deus, chegou. Finalmente chegou. E para você que ficou comigo aqui até o final, olha, bíblia conselheira, bíblia Shad, bíblia de espúrgio, bíblia de estudo em UVT, bíblia da mulher que ora. Graças a Deus, vai ter review para vocês, eu acho que até o final do ano. Vem muita novidade ainda para o canal, gente. Vem muita novidade. Continue orando por minha vida, pela vida do canal. E agora eu quero mostrar mais duas bíblias, mais algumas bíblias que chegaram, que eu fiz aquisição, tá gente? Foi difícil comprar, mas eu consegui, tá? Eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu botar essa aí. Aqui, a Shad está aqui, pronto. Está bonitona aí. Gente, como eu falei para vocês, a SBB lançou a nova bíblia do obreiro, que pelo que eu vi aqui é o mesmo conteúdo, porém com capas diferentes. Vou deixar o link, se tiver aqui embaixo, está aqui, a nova bíblia do obreiro. Linda demais. Essa bíblia é sensacional. Indico muito para ministros, para líderes, líderes de grupo pequeno, pastores também, porque todos os manuais para você fazer um culto, culto doméstico, cerimônia fúnebre, casamento, batismo, está tudo aqui nessa bíblia. Uma bíblia fantástica, excelente para vocês, tá? Então está aqui a bíblia do obreiro, a nova edição. Outra bíblia também sensacional que vocês me pediram bastante aqui no canal é essa bíblia aqui, ó. As mulheres principalmente. Nossa, toda hora eu estava recebendo pedido dessa bíblia. E essa bíblia aqui, ó, esse material não é unboxing porque eu fiquei agoniado, eu abri logo uma das caixas. Foram tantas caixas que chegou ontem, chegaram ontem, que aqui, ó. Bíblia Campo de Batalha na Mente, da editora Belo, da autora Joyce Maia. Está aí, ó. Vocês me pediram bastante essa bíblia. Bíblia Campo de Batalha na Mente, da Joyce Maia. É uma bíblia que eu queria trazer há um tempinho aqui para o canal. Vocês estavam me pedindo no Instagram, estavam me pedindo no WhatsApp, comentários do canal. Está aí. A bíblia chegou. Bíblia Campo de Batalha na Mente. Outra bíblia que eu quero mostrar aqui para vocês também, que ainda não está à venda, mas eu consegui aqui para o canal, é essa bíblia aqui, ó. A Bíblia de Estudo Plenitude. Bíblia de Estudo Plenitude. Uma capa belíssima, emborrachada. Gente, assim que eu tiver o link de compra desses materiais, eu coloco para vocês, tá? Bíblia de Estudo Plenitude. Está aqui, ó. Não aguentei. Fui logo adquirir a minha. Está aí, ó. Bíblia de Estudo Plenitude. Está certo? Outra bíblia que eu consegui, Relíquia das Relíquias. Eu tive que adquirir, não pude esperar. Relíquia das Relíquias, gente. Ó. Olha só. Olha que maravilha. Quem segue aqui o canal e está ligado nos... Como é que eu vou dizer? Nos shorts do canal. Porque tem os shorts do canal também, aqueles vídeos curtos de um minuto. Tem o feito, sim. E as novidades também aparecem por lá. É a Bíblia de Estudo King James, 1611, com Estudo Roman, capa azul. Essa daqui, gente, primeira edição. Primeira, não. Segunda edição. Segunda edição. Olha ela aí. Consegui. Ufa. Consegui, gente. Muito bonita. Belíssimo material. Anotou aí? Para você me dizer qual é a Bíblia que você quer ver aqui no canal como review. E também de Estudo Roman. Ó, que maravilha. Gente, faz tempo que eu queria trazer essa Bíblia para vocês. A Bíblia de Estudo Roman, da Editora CPAD. Olha, da Editora CPAD. Belíssima Bíblia. Deixa eu ajeitar aqui. Porque foi muita Bíblia, viu, gente? Olha ela aqui. Olha ela aqui. Bíblia de Estudo Roman, na capa preta. Ó, ó. Maravilha aí, gente. Olha, uma Bíblia muito linda. Eu estava faz tempo querendo trazer essa Bíblia para o canal. Consegui adquirir. Está aí. Bíblia de Estudo Roman. E, por fim, essa daqui vocês encheram meu Instagram de fotos. Encheram meu Instagram de informação. E eu disse assim, tá, vou tentar conseguir uma Bíblia dessa. E consegui, gente. Consegui. Essa daqui. Nossa, eu vou mostrar a pontinha aqui. Eu vou fazer um suspense. Ó, ó. Já deu para ver a capa? Ó, a caixa laranja. E, ó. Bíblia de Estudo NA com a capa feminina. Gente, eu já vou adiantar aqui para vocês. É uma das Bíblias mais bonitas que eu já vi aqui no canal. Nossa, que Bíblia fantástica. Eu vou mostrar. Vou mostrar a capa para vocês. Vou mostrar. Coloca aí embaixo nos comentários. Olha só a capa dessa Bíblia. Gente, é muito linda. As irmãs vão ficar desesperadas. Olha que Bíblia linda. Gente, e não é branca. Quando vocês me mandaram a foto, eu fui no site da editora. Eu achei que era branca. Não é. É um material salmão, a capa. É uma cor salmão. E tem um detalhe. Ela parece um tecido. Não sei se vai dar para vocês ouvirem. Ó, ó. É tipo um tecido. Gente, em breve eu vou trazer o review no canal para vocês de todos esses materiais. Então, coloca aqui embaixo nos comentários qual é o material que você quer ver primeiro. Coloca aí. Não se esquece. Gostou desse vídeo? 25 minutos de vídeo. Deixe seu like. Compartilhe suas mídias sociais. Todos os links. Eu vou me esforçar para deixar aqui embaixo. Tenham paciência comigo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo. Do comentário fixado também. Tanto para você comprar. Tanto para você adquirir o curso de interpretação bíblica. O site da Livraria Cristã Emerick. Nova parceira aqui do canal. O irmão Eduardo. Fala com ele diretamente se você quiser também. Se for na loja física. Converse com o irmão Eduardo aí. E eu vou tentar ver com o irmão Eduardo aí. Um cupom de desconto. Quem sabe? Não sei. Tá certo? Muito obrigado. Assim, de coração. A cada um de vocês que me seguem aqui no canal. Cada um de vocês que comentam. Que me chamam no WhatsApp. Tem muita gente que no WhatsApp me agradece pelos vídeos. Gente, ó. Essa é a razão de existir do canal Flávio Sacramento Falando de Graça. Atender a cada um de vocês com uma Bíblia específica para cada perfil. É por isso que eu sempre digo para vocês. Gente, não tem Bíblia perfeita. E também não tem uma única Bíblia que é correta, por assim dizer. Cada pessoa tem um nível de estudo. Iniciante, intermediário e avançado. Então, para cada perfil desse, tem uma Bíblia específica. Teve dúvida? Me chama no WhatsApp, no Instagram. Enfim, me procura aí que você vai com certeza me achar. Só vai demorar um pouquinho porque cresceu muito a procura do canal. E eu não estou dando conta para vocês. Então, tá aí. Muito obrigado por você ficar aqui até o final. Um forte abraço. Qualquer dúvida, a gente me chama no WhatsApp. Vai comprar sua Bíblia? Me chama no WhatsApp para você não comprar errado. Depois não diga que eu não avisei. Eu fico por aqui. A paz de Cristo Jesus para você e toda a sua família. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Review, Unbox, Batalha das Bíblias, Flávio News, Consultoria Online. E tchau, tchau, meus irmãos. Ó, feliz da vida. Fique na paz do Senhor. Jesus Cristo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.